Vamos lá gente, dia 20 de junho de 2018, aula de embriologia geral para a turma 23A da nutrição. O assunto hoje são gêmeos, vou aproveitar e mostrar aquele modelinho que eu fiquei devendo, falei com vocês que eu queria mostrar mais cedo, vou mostrar agora, tá? Deixa eu pegar aqui, então esse é o outro modelinho das velocidades coriônicas, tá bom? Então o que é que você tem aqui, olha, a velocidade coriônica primária, então imagina, ela sai, né? Então imagina você fazer um corte nela, lembra daquele outro modelo das velocidades que eu já mostrei? Então você cortar uma pontinha dele, você teria do lado de fora, se insiste o trofoblasto, aqui com as expansões, indicada em laranja, não é? Com os vários núcleos aqui indicados em amarelo, e o cito trofoblasto. Essa é uma velocidade coriônica primária. Depois, o tecido é invadido, a região é invadida pelo mesoderma este embrionário, então vira a velocidade coriônica secundária, tá vendo? Sim, cício, cito e mesoderma este embrionário. Seguindo, nós temos a velocidade coriônica terciária, em que ocorre uma invasão de vasos sanguíneos. Sim, cício, cito, mesoderma este embrionário e vasos sanguíneos. Reparem nos vasos, são pequenos e estão centralizados, tá vendo? De diâmetro pequeno e centralizado. Bem, agora a velocidade coriônica a termo, o que é que nós temos? Com esse modelo a gente consegue ver coisas que não conseguia ver no outro. Então, olha aqui, o cício trofoblasto está mais fino, tá vendo? Mais delgado em comparação com o outro, olha, repara, ficou mais fino. O cito trofoblasto desapareceu e virou o manto cito trofoblasto, com essas expansões aqui em verde. O mesoderma este embrionário está lá e está aqui, não é isso? E os vasos sanguíneos ficaram bem maiores e mais periféricos, tá? Tudo bem? Vou passar para vocês verem, dar uma conferida. Começa aqui, na Gabriela, vai até o final, vocês passem para lá e aí voltam para cá, tá? Por favor. Qual que é o nome de você? Oi? O nome? Modelo. Didático. Atermo. Atermo. Bem, gêmeos. Tem uma coisa que interessa dentro da embriologia para muita gente, são gêmeos, não é isso? A mulherada tem uma curiosidade danada com gêmeos e muitas gostariam muitíssimo de ter gêmeos, né? Bem, gêmeos, na verdade, é que nem, eu gosto de fazer essa imagem, tem gente que não vai gostar, mas é que nem gato. Gato é uma beleza de você ver, mas vai ter gato em casa, dá um pouco de trabalho, tem hora, né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Gêmeos, se você tem um parzinho de gêmeos, você fala assim, o dobro do trabalho, mentira, você tem muito mais do que o dobro do trabalho, tá? Se você tiver trigêmeos, muito mais do que o triplo, e assim sucessivamente, tá? Então, gêmeos são coisas que sempre interessam e hoje nós vamos falar sobre gêmeos. Bem, antes de falar sobre os gêmeos, olha o que eu achei ali, ó, os desenhos da Bia, tá vendo, ó? Aqueles desenhos, pra vocês tirarem xerox, pra poder fazer os esboços dos modelos, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, né? Então, os modelinhos, os desenhos dela, o pessoal anda tirando xerox e fazendo, só colorindo esse aqui, tá? Então, quem não conhece ainda, acabou de conhecer. Ela vai fazer, ela fez, deve estar fazendo agora a prova 3, tá? Não sei se ela vai conseguir fazer todos, mas ela está fazendo a maioria. Os esboços dos modelos da UFMG, que óbvio, também caem na prova e por isso tem que ser feitos, eles já estão lá no xerox, tem uma pasta, não está no meu nome, está no nome do professor Zé Rafael. O Zé, ele tem, ele dá embriologia também, pro pessoal da veterinária. E ele usa essa apostila, que é uma apostila lá da UFMG. Você não precisa copiar, você não precisa xerocar todas as folhas, só xeroca as folhas onde estão os desenhos que você vai colorir, tá bom? Aí, ao invés de você fazer o desenho, você vem aqui e colore o desenho na frente da monitora, combinado? Então, sei que já está acabando, mas ainda tem muita coisa pela frente, a gente ainda tem a prova 3, não é isso? Você levantou a mão? Ah, não, é só comentário, tem que tirar isso lá. É, esconderam lá? Ficou um ponto. Tá, eu tenho, quem precisar depois... Oi? O desenho que não tem, mas os desenhos eram até outros. Ah, não, isso é até importante falar. Hoje veio um menino me falar sobre os desenhos. Aí eu disse pra eles uma coisa, pra ele uma coisa que eu quero falar com vocês. Primeiro, o desenho é uma combinação de vocês com as monitoras, eu não me medo. As monitoras são muito responsáveis, elas... Ah, se ela não vier, ela vai cobrir outro dia, etc, etc. Hoje é o último dia. Então, o que acontece? Tem gente que, vamos supor, falta um, dois desenhos pra mim. Ah, falta 30 desenhos pra mim? Esqueça. Tá? Entregue nas mãos de Deus. Agora, falta um, dois, e a monitora não vai vir hoje porque ela tá... Ela tem algum compromisso? O que eu disse pra ele foi o que eu vou repassar pra vocês. Por mim, tudo bem. Você pode combinar com ela, com a Thalita ou com a Natália, de fazer o desenho amanhã, desde que elas se comprometam a me entregar os desenhos, os esboços na sexta-feira. Eu preciso do nome dos alunos que possam, que podem fazer a prova de sábado até sexta pela manhã. Pra quê? Pra eu saber quantas turmas a gente vai ter, etc, etc, tá? Ah, eu vou mandar pelo campus virtual, mas muito provavelmente a gente deve começar essa prova nove da manhã na sexta-feira, no sábado. Tá? Nove da manhã no sábado. Vou mandar lá, todo mundo fica atento, vai fazer a prova pra começar no sábado, às nove da manhã. E aí é por ordem de chegada, tá bom? Mas significa o seguinte, quantos alunos eu tenho? Sessenta pra fazer. Dá duas turmas. Então seria das nove às dez, das dez às onze. Tá bom? Mas, vamos supor que ninguém apareça. Trinta não apareçam. Aí eu tenho uma turma só. Aí você foi esperto e falou assim, ai, eu vou dormir até dez horas e vou fazer a turma das dez. E se não tiver? Se você chegar sozinho lá, eu não vou dar prova só pra você. Não é verdade? Então assim, esteja aqui às nove, tá? Mesmo que você queira fazer aquela última hora de estudo ali, de revisão, esteja às nove pra você entrar às nove se for necessário. Tá? Então, a combinação é a seguinte. Olha, eu ainda tô precisando de fazer alguns modelos. Conversa com a monitora. Se a monitora aceitar, você pode entregar, pode fazer hoje, pode fazer amanhã, etc. Tá? Se ela não aceitar, se ela não tiver tempo pra vir, aí o azar é de vocês. Sabe por que o azar é de vocês? Porque isso já tá marcado, ó. Há meses que tá marcado, não é verdade? Então, quem deixou pra última hora, vai arcar com o problema, se não fez tudo. Pergunta. Só pra conferir, que horas tem a prova, não sabe? Nove horas. Nove horas. Tá? Ok? Começa às nove. Tá? Se não der pra entrar todo mundo, entra uma turma às nove e entra o restante às dez. O que eu falei, vou falar mais uma vez, tá? É que não deixe para chegar às dez. E se não tiver turma das dez, você não vai fazer. Tá bom? Bem, então gêmeos são um assunto que interessa a todo mundo. Normalmente, a gente diz o seguinte. Que existem dois tipos de gêmeos, não é isso? Saúde. Os gêmeos que a gente chama fraternos e os gêmeos idênticos, não é isso? Tá errado, ó. Fraterno e fraterno. Fraterno. É o dizigótico. Idêntico é o monozigótico, tá bom? Então esqueça aqui, aqui tá escrito errado. Bem, como é que esse gêmeo fraterno é o gêmeo que pode ter sexos diferentes. Concorda? Pode ser um menino e uma menina, dois meninos, duas meninas. Esse aqui, ó, o idêntico, são aqueles que são obrigatoriamente do mesmo sexo. É aquele que a gente fala assim, cara de um focinho do outro, igualzinho, tá certo? Uma é cópia do outro. São clones naturais. Bem, vamos começar abandonando essa denominação fraterno idêntico. Fraterno não quer dizer nada. Fraterno é uma palavra que quer dizer basicamente irmão. Então, gêmeos, irmãos e irmãos, né? Gêmeos não são irmãos? Então, gêmeos fraterno seria irmãos e irmãos. Não quer dizer nada. Não é? Então, esqueça o termo fraterno. E esqueça também o termo idêntico. Por quê? Porque é idêntico. Ninguém é idêntico a ninguém. Todos somos diferentes. Aí você pensa assim, tudo bem, mas os gêmeos não são clones? Um não é cópia do outro? Sim. Mas nesses gêmeos aqui, nos idênticos, o ambiente começa a agir. E aí a expressão gênica faz com que eles se tornem diferentes. O que é o ambiente que está agindo? Por exemplo, imagina que uma pessoa aqui tenha... Que a Leila tenha uma gêmea idêntica. O que acontece? A gêmea dela está aqui? Não está. Então, ela está sendo exposta a um ambiente e a irmã dela a outro. As pressões seletivas são diferentes. A pressão de ter que aprender embriologia é dela, mas não é da irmã. A irmã faz matemática. A pressão da irmã de aprender matemática é outra. Concorda? Ela tem um namorado, a irmã tem outra. Não é? Só de vez em quando que vocês misturam, não é isso? Mas assim, na verdade, as pressões são diferentes e vem se acumulando desde o nascimento. E aí as pessoas expressam genes diferentes. Se acontecer, por exemplo, um gêmeo idêntico cometer um assassinato, o que acontece? Se eu fizer um teste de DNA, eu não consigo separar um do outro. Por quê? Porque o DNA é exatamente igual. Mas se eu fizer um teste, um perfil proteico, é diferente. Por quê? Porque a expressão do DNA em um é diferente do outro. Claro que são muito mais próximos que a gente e os nossos irmãos, tá? São muito mais próximos. Mas ainda assim, a gente não pode dizer que são idênticos. Concorda comigo? Eles têm, por exemplo, impressão digital diferente. Eles têm a íris, os padrões da íris diferentes. Por quê? Porque esses padrões dependem do ambiente. Você vai falar, ah, mas eles foram criados no útero e lá no útero era tudo igual. Eles estavam dentro do mesmo saco, dentro do mesmo saco amniótico. Não é assim. Um estava num canto, o outro estava no outro. A pressão num canto é diferente da pressão no outro. Levemente diferente. E aí o que acontece? A impressão digital de um é uma, a impressão digital do outro é outra. Então idêntico também, esqueça. Não é um bom nome. Então, aprenda que as pessoas vão usar esse nome mais frequentemente. Mas tenha certeza que não é o nome dos mais felizes. Assim como fraterno, não. Outra coisa que a gente usa para classificar esses gêneros é as palavras monovitelino e bivitelino. Significa que o monozigótico, aqui seria monovitelino, tá vendo? Aqui ao invés de fraterno, ele seria monovitelino. Ou seja, ele só tem um saco vitelino. O monozigótico, isso é verdade? É. Então todo monozigótico é monovitelino. Isso é verdade. O problema é a classificação de cima. Nem... Não, desculpa. É o contrário. O todo dizigótico é bivitelino. Tem dois sacos vitelinos. Tá? Então, dizigótico, bivitelino, tá correto. Agora, o monozigótico, nem todo mundo tem um saco vitelino só. Você pode ter um e pode ter dois. Tá vendo? Então você tem monozigótico bivitelino e monozigótico monovitelino. Portanto, a classificação dos de cima como bivitelinos e dos de baixo como monovitelinos também não é uma classificação correta do ponto de vista embrionário, embriológico. Concorda comigo? Tá? Eu vou explicar isso nos próximos cursos que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Tudo bem? Tá combinado? Bem, vamos lá. Qual que é a classificação que eu uso então? Se eu não posso usar fraterno, idêntico, monovitelino e bivitelino, qual a classificação que eu vou usar? A classificação dizigótico e monozigótico. Tá? Dizigótico e monozigótico. Algum problema, meninas, que eu possa ajudar? Vocês estão aí numa conversa desde o começo da aula? Alguma dúvida da matéria? Alguma dúvida, hein? Tá tudo tranquilo aí com vocês? Tá bom? Sim? Bem, então vamos lá. Eu vou usar a classificação dizigótico e monozigótico. O que é isso? Vem de dois zigotos diferentes. Duas fecundações diferentes aqui, ó. Ou seja, pra você formar o dizigótico, a menina teve que ovocitar duas vezes, ovular duas vezes. Termo popular, não é isso? Como ela faz isso? Normalmente, como é que funciona, lembra? Você vai no ovário direito, esse ciclo, no ovário esquerdo, no próximo. E assim você vai fazendo, né? Vai em um, depois vai em outro. Depois volta pro primeiro e assim vai. Não é? Algumas meninas não fazem isso. Algumas meninas liberam dois ovócitos, um em cada ovário. Ou mais raramente, dois ovócitos no mesmo ovário. Tá? E aí o que acontece? Dois ovócitos que podem ser fecundados. Passíveis de serem fecundados. E aí, acontece, pode acontecer se os dois forem fecundados, formação de gêmeos. Concorda? Estou falando de dois, mas isso vocês extrapolam pra três, pra quatro, pra cinco, pra seis. Qual que é o máximo de gêmeos que você, que a menina consegue ter? Espécie humana? Oito. Tá? Só dois casos registrados. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Só dois casos registrados de óctuplos na história da humanidade. E não são óctuplos naturais. Naturalmente, eu acredito, se eu não estou enganado, o máximo que ocorreu foram cêxtuplos. Ou seja, a menina grávida é de seis. Tá? Agora, óctuplos, só em dois casos. Dois casos de fertilização in vitro. E daqui a pouco eu quero mostrar, aproveitar e contar a historinha dessas pessoas. Não vai dar tempo de passar o filme inteiro. Mas eu queria passar nem que fosse um pedacinho do filme pra vocês, que é bem bacana. Tá? Porque eu quero mostrar também essa história dos óctuplos. Bem, dizigótico é assim. Duas fecundações. Dizigótico é aquele tipo de gêmeo que tem uma herdabilidade. Como assim? Vamos supor que você seja gêmeo. A sua chance de... Dizigótico. A sua chance de ter filhos gêmeos é 30% maior que a população. Por exemplo, maior que a Gabriela. Gabriela não é gêmeo. Você é. O que acontece? Então você tem 30% a mais que ela. Ela pode ter gêmeos? Pode também. Mas tem uma chance menor. Tá? Bem. Você não é gêmeo. Mas sua mãe é. Chance um pouco menor, mas tem. Sua mãe não é. Mas suas tias são. Tem uma chance menor ainda, mas tem chance. Tá vendo? Tem um padrão de herança disso. Tá? Agora. Você, menina, não tem caso de gêmeos na família. Mas na família do seu marido, todo mundo é gêmeo. Dizigótico. Monte de casos. Isso não afeta em nada os seus filhos. Tá bom? É herança materna passada da mãe para a filha. Não da mãe para o filho. Tá bom? Combinado? Provavelmente porque eles acham que está em alguma coisa do cromossomo X. Tá bom? E aí a expressão dele, feminina, e aí aparece só nas mulheres. Tá bom? Combinado? Bem. Então, dizigótico é assim. Então tem um caráter de herança. Tá? Bem, monozigótico. Monozigótico, uma fecundação só. União de um espermatozoide e de um ovócito, dois só. E aí, esse embrião começa a crescer e quando ele está na fase de blastocisto, ou na fase seguinte que é bilaminar, ele pode se dividir em dois, ou em três, ou em quatro, e aí gerar dois, três, quatro embriões diferentes. Tá? E aí gerar dois, três, quatro irmãos diferentes. Tá? Essa divisão, essa separação, a gente não sabe muito bem porque ela acontece. Tá? Ainda a gente não entendeu o mecanismo que está envolvido com isso. Tá? E, historicamente, na literatura, a gente vê que não existe, os autores falavam até pouco tempo atrás, que não existe um padrão de herdabilidade nisso. Eles são menos comuns, tá? Eles são menos comuns. Tá bom? Aqui está errado. De novo, olha. Dois terços. Se é dois terços com dois terços, não fecha, né? Aqui é dois terços, aqui é um terço. Ou seja, um em cada três pares de gêmeos é monosigótico. E dois, o dobro, né? São desigóticos. Tá bom? Bem, vamos lá. Aí, descobriram mais recentemente... Vocês já viram aquela história de pesquisas com o que se chama de megadata? Uma quantidade imensa de dados? Ou você pega trabalhos que foram feitos, uma série imensa de trabalhos sobre um assunto, pega aquelas análises e roda uma outra análise maior, usando vários trabalhos, ou você faz um trabalho com milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Isso hoje é possível. Inclusive, vários trabalhos são feitos assim na área de vocês, nutrição. Tá? Então, hoje existe tecnologia para você fazer isso. Fazendo esses trabalhos, eles descobriram o seguinte, que existe, talvez, um padrão para a ocorrência desses gêmeos monosigóticos. Tá? Entenderam o nome? De zigóticos, dois zigotos. Monosigóticos de um zigoto só. Então, esses monosigóticos, existe um padrão que ainda não está muito estabelecido. Por exemplo, os primeiros trabalhos estão mostrando, mas ainda não está nos livros-textos, vamos dizer assim. Tá? Mas, por exemplo, o que eles têm descoberto? Meninas que deixam para ter filhos mais velhos. Meninas que tomam pílulas anticoncepcionais durante períodos longos de tempo e depois param para engravidar. Meninas que estão tendo filhos mais velhos, próximo da menopausa, concorda? Aí acima dos 35 anos. Meninas que estão acima da estatura média da população. Meninas que estão com sobrepeso ou obesas. Meninas que se alimentam, têm uma alimentação muito baseada em alguns compostos. Por exemplo, alguns conservantes alimentares. Tá? Parece que tudo isso contribui. Tá? E por que isso contribui? Provavelmente, tá? É celular que você está mexendo aí? Se for, faz favor. Não, aqui, a última menina ali atrás. Não é celular não, né? Tá? Bem. O que acontece? Provavelmente, a herdabilidade, a ocorrência desses gênesis, desses gênesis, hoje é a segunda vez que eu falo gênesis, tá vendo? A ocorrência desses gênesis está relacionada com uma alteração na produção daquele hormônio folículo estimulante, tá? Sabe? Aquele FSH. Então, parece que a ocorrência desses gênesis, talvez os de cima e os de baixo também, tá? Mas o de cima seria um outro processo e o de baixo um processo diferente. Ou seja, dos desigóticos é um processo e aparentemente o de baixo é um outro processo. Mas os dois estão relacionados com uma maior sensibilidade ao FSH ou, alternativamente, produção de maior quantidade de FSH. Se a menina é mais sensível ao FSH, quando tem aquela queda do FSH ali, próxima da ovocitação e que mata todos os outros folículos que estão em crescimento, menos o folículo que vai ser ovocitado, essa menina, como ela é mais sensível a valores baixos de FSH, você consegue, ao invés de manter um folículo só, você consegue manter dois, três, quatro. E aí ela vai ovocitar mais de um, tá? Então, agora não é possível, mas talvez daqui a cinco, dez anos, quando você for ao médico, o médico vai falar com você, ó, você tem uma estatura maior do que a população em geral aqui no Brasil. Resultado, você pode ter uma chance de X% de ter gêmeos. Ah, você está acima do peso, você tem uma chance de X de ter gêmeos. Tem as duas coisas concomitantes, tem uma chance maior, e assim sucessivamente, tá? Então, esse padrão pode ser que apareça daqui a um tempo. No momento, não. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Mas, assim, aparentemente também existe um padrão. Tá? Todo mundo entendeu? Não tem como impedir isso. Não tem hoje como medir, porque foram os primeiros estudos só. Impedir. Impedir? Também não. Quer dizer, é uma chance, né? Não tem como impedir. Na verdade, eu acho que se eu falar o contrário. Não tem como a gente garantir que isso vai ocorrer, né? Porque a maioria das pessoas vai querer ter, tá? E é engraçado que você pensar que a pílula anticoncepcional, de certa forma, até um tempo atrás, ela estaria aumentando, diminuindo a chance de você ter filhos, ela aumenta a chance de você ter filhos, inclusive gêmeos. Concorda? Por quê? Porque provavelmente, quando você para de tomar, o seu fluxo volta, a sua capacidade de engravidar volta, mas ele mexe sutilmente nessa produção de FSH ou na aceitação do FSH pelos folículos. E aí, aumenta a chance de você ter um bebê, de ter mais um bebê. Tá? Tudo bem? Bem, por enquanto, não tem como nem aumentar a chance, nem como diminuir, tá? Bem, aí eu quero ter gêmeos. Vou deixar, vou engordar bastante, vou deixar para tomar pílula agora até os 35 anos e deixar para ter filho aos 35. Aumenta a chance de você ter filho, mas aumenta a chance de você não chegar aos 35. Concorda comigo? Tá? Então, não é justificativa, tá bom? Tá? Bem. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é como esses gêmeos ficam no útero. Eu tenho os modelos que eu deixei lá na minha sala, tá? Eu achei que eles tivessem aqui, mas não estão. Mas os modelos são cópia das figuras que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar as figuras. Na aula que vem, os modelos vão estar disponíveis para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, conferir, tirar alguma dúvida, tira comigo. Mas a gente fez modelos que são cópias dessas figuras aqui, ó. Então, vamos lá. Essas duas primeiras figuras, que depois dão os dois modelos, são figuras que mostram o padrão de posicionamento e de estrutura dos gêmeos desigóticos. Tá? Bem, desigóticos, duas fecundações. Duas fecundações, dois blastocistos. Concorda comigo? O útero para esses blastocistos é um local enorme. Então, a tendência é que você tenha implantações em locais diferentes. Resultado, compara esse com esse. Eles não vão estar compartilhando nada, concorda? Aqui você tem um saco vitelino separado do outro. Aqui eles estão dentro do âmbio, tá vendo? Um âmbio e outro âmbio. Saco vitelino e ataque embaixo já desapareceu. Do lado de cá também já desapareceu. Aqui está o córeo e aqui está o córeo. O alantoide estaria aqui, um que depois contribuiu para a formação do cordão umbilical. Tem um aqui e outro lado de cá. Estão vendo? Então, esse é o padrão normal dos desigóticos. Mas pode acontecer esse padrão aqui. Olha, dois blastocistos e, por acaso, eles se implantaram próximos. O que acontece com esses embriões que se implantam próximos? Esse produz um córeo. Esse produz o outro córeo. Os dois córeos se juntam e vão fazer uma placenta única. Então, a gente pode dizer o seguinte. Que eles compartilham a placenta porque tem dois córeos unidos. Compartilham, a gente às vezes pode até dizer, alguns autores dizem que eles compartilham o córeo. Na verdade, é um córeo de um, um córeo de outro. Mas, como estão juntos, a gente pode dizer que é um córeo único. Tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Tá? Bem, eles compartilham o saco vitelino? Não. Ó, o saco vitelino de um vai estar aqui e o de outro aqui. Eles compartilham o alantoide? Não e não. Eles compartilham o ômina? Olha, um está dentro de um ômina, o outro está dentro do outro. Então, gêmeos dizigóticos, no máximo que eles podem compartilhar é o córeo. E assim tem uma placenta única. Tudo bem? Entenderam? Tá? Então, vão ser sempre a bi-aminióticos, bivitaminos. Os dizigóticos. De dois igotos diferentes. Tá? Só lembrando, eu posso ter um menino e uma menina? Posso. Eu posso ter dois meninos? Posso. Eu posso ter duas meninas? Também posso. Tá? Bem, agora vamos olhar os gêmeos que a gente chama de monosigóticos. O pessoal chama popularmente de idênticos. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, hein? Olha aqui, ó. São quatro slides, tá? São quatro figuras. Então, repara. Esse é o padrão mais comum. Esses gêmeos se formam por uma separação no momento do blastocisto. Tá? Então, quando se formam esses gêmeos, a partir aí do nono dia, mais ou menos, começa, alguns autores dizem que é o sétimo, outros dizem que é o nono, no começo ali, tá certo? No final da primeira semana, no início da segunda. Tá? Esses gêmeos, então, o que é que você tinha? Repara aqui, ó. Aqui tá um embrioblasto, tá vendo? Só que esse embrioblasto aqui, tá estranho, porque ele se dividiu em dois. Um de um lado, outro do outro, tá vendo? Dois embrioblastos diferentes. No mesmo polo, mas separados. Resultado. Lembra? Aqui em cima desse embrioblasto vai dar o âmino. Embaixo dele, o saco vitelino. Então, o âmino e o saco vitelino. O âmino e o saco vitelino. Tá vendo, ó? Dois âminos diferentes. Dois sacos vitelinos diferentes, tá? Na imensa maioria dos casos, o alantoide, nesse caso aí, vai ser separado, tá bom? Tá? Você vai ter um alantoide vindo daqui e outro vindo daqui, tá bom? Mas pode acontecer de você ter um cordão umbilical que começa ao único e depois se divide em dois. Tá? Bem mais raro, mas pode acontecer. Então, pro alantoide, a partir de agora, a gente não vai se preocupar mais. Você tem essas duas condições possíveis nos gêmeos monos e góticos. Um cordão umbilical que sai de uma base e divide em dois. Ou dois cordões umbilicais separados. Se é um e divide em dois, pode começar com um alantoide único, tá? Se são dois, dois alantoides separados. Então, a história do alantoide é essa. Vamos olhar os outros anelos. Olha aqui. Dois sacos vitelinos separados. Dois âminos separados. Mas dentro do mesmo córeo, não é? Olha, a parte de fora é única. Resultado. Olha o que que você tem. Uma placenta única com os córeos unidos. E dois embriões separadinhos. Repararam nesse modelo? Olha isso aqui. Agora eu vou voltar, hein? Olha esse aí, direitinho. Olha esse aqui. Agora olha esse, ó. Esse não é exatamente igual a esse? Esse é dizigótico. E o que a gente acabou de ver é monozigótico. Tá vendo? O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se o médico fizer um ultrassom, ele não vai conseguir saber dizer pra você se você tem gêmeos idênticos, monozigóticos, ou fraternos dizigóticos. Tá? Por esse exame de imagem, não. Agora, passa o tempo. A partir da décima segunda semana, começa a ter a diferenciação da genitália externa. Se você tiver um menino e uma menina, é dizigótico. Se você tiver dois meninos ou duas meninas, pode ser dizigótico ou monozigótico. Concorda comigo? Tá? Só vai saber na hora que nascer. Tá bom? Entenderam, então? Tá? No momento da diferenciação da genitália, é o momento que se surgirem bebês de sexo separado, vai dar pra saber. Senão, não dá pra saber. Tá? Só vai saber ao nascimento. Tá? Agora, olha esse aqui. Olha esse aqui como é que é diferente. Você formou dois embrioblastos, um em cima e um embaixo. E no meio, a blastocélia. O que aconteceu? Quando forma assim, por algum motivo que a gente desconhece, normalmente isso aqui vai arrebentar, ó. Parte, quebra aqui e quebra aqui. Quando parte, olha o que acontece. Dá um blastocisto aqui e um blastocisto aqui. separado, estão vendo? Dois blastocistos separados. Dois blastocistos separados. O que que normalmente acontece? Lembra do primeiro bebê? Implantações em locais diferentes. Esse. Olha essa figura. Repara. Ela é exatamente igual ao primeiro. Estão vendo? Então, resultado. Se dá isso aqui também, o médico não dá pra saber. O médico não pode se alvoroçar e falar assim, ah, estão implantados em locais diferentes. Ele é dizigótico. Não. Existe um tipo de monozigótico que pode se implantar em locais diferentes também. Bem, resultado disso aqui. Não compartilha nada. Concorda comigo? Não vai compartilhar nada. Por quê? Porque um está afastado do outro. Âmio, sacro telino e... Âmio, sacro telino e córido separados. Olha lá. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem. Agora vamos para os últimos. As últimas duas figuras. Olha. Olha isso daqui. Esses bebês se separam mais ao final desse período, dessa janela. A janela vai mais ou menos aí do sétimo, oitavo, dia, nono, dia. Alguns autores dizem que é o sétimo pra frente. Outros dizem que é do nono pra frente. Tá? Então, eu vou adotar de um livro que eu tirei que diz que é o nono. Vamos contar do nono pra frente. Então, nono, décimo aí, vão dar os gêmeos que vão se separar na fase de blastocisto. Foram os primeiros que a gente viu. Tá? Os monos e gotes que se separam na fase de blastocisto. Aí, esses aqui, ó, vão se separar no final dessa janela possível de separação. Que seria décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto dia. Esse daqui, ó, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro dia, até aqui. Tá? O que aconteceu com eles? Já era um disco, olha, um embrioglássico só. Aqui é o bilaminado, tá vendo? Aqui é, deixa eu dar um zoom pra gente ver, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? Chegando mais perto, ó. Olha lá, ó, o que é que eu tenho? O disco embrionário bilaminar tá aqui, ó. Aqui é âmido, aqui é saco vitelino e o córreo vai se formar aqui, não é verdade? Né? Então, o que é que você tem aqui, ó? Você vai ter a mesma, você tem o mesmo, aqui eu já sei, é o mesmo córreo, é o mesmo âmido e o mesmo saco vitelino. Concorda comigo? Tá? E, ó, o disco embrionário bilaminar, o motivo que a gente não sabe, se separou em dois, olha aqui, ó. Aqui vai dar um bebezinho, aqui vai dar outro bebezinho, tá vendo? Então, você vai ter assim, ó, olha os dois bebês. Os dois bebês dentro do mesmo saco amniótico. Essa aqui é aquilo, depois vocês procuram aí no celular, procura ultrassom 4D. O que é o ultrassom 4D? É o 3D, o ultrassom 3D, ao longo do tempo. Então, a quarta dimensão seria a dimensão tempo. Aí, você vai ver aí no YouTube, um monte de vídeos de bebezinhos assim, ó, nessa situação, um brincando com o outro. Um chega, interage, porque eles estão dentro do mesmo saco vitelino, do mesmo, da mesma cavidade amniótica. Concorda comigo? Mas isso, tanto nesse caso, quanto no outro, representa risco. Como risco? É porque pode acontecer, por acaso, um erro aqui na transferência de nutrientes. O que acontece? A gente pensaria, metade dos nutrientes da mãe vem pra esse, metade vem pra esse. Mas pode ser que, por acaso, você tenha mais vasos pra alimentar esse bebê de cá do que o de cá. É o processo que a gente chama de transferência placentária. Resultado, esse bebê que vai receber mais alimentos, desenvolve mais do que ele deveria. Fica muito grande. E isso representa um risco pra saúde dele. Não pode beber muito grande. Pode nascer com problemas. E o outro, pior, fica sem alimento. Pode até morrer. Ou nascer muito pouco desenvolvido, tá? Então, é a tal da transferência placentária que pode representar a morte de um ou de dois dos bebês. Tá? Bem, agora o último caso. Bebês que estão se separando no final do período. Aí, tipo décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto dia. Que é o máximo. Esses bebês, olha, tem o mesmo core. Olha o core aqui. O mesmo saco vitelino e o mesmo ânimo. Aqui estão os dois, tá vendo? Só que a separação do disco embrionário bilaminar foi parcial. Então, resultado, eles ficaram unidos, tá vendo? Por parte do corpo. Esse tipo de situação, a gente chama de gêmeos chifópagos. Ou gêmeos parasitas. Ou gêmeos siameses, tá? Existe um tipo em que o bebê não se desenvolve totalmente. Um se desenvolve e só parte do corpo do outro se desenvolve. Aí é o gêmeo parasita. Nesse caso dos gêmeos unidos, os siameses, tradicionalmente, né? É porque essa separação foi parcial e ficou preso por uma parte do corpo. Existe uma outra possibilidade de formar esses gêmeos. Quando, pelo menos em teoria, o que os cientistas acham. Você tinha dois gêmeos separados. Assim. Por algum motivo que a gente não sabe, nessa fase, ou logo a seguir, eles voltaram a se unir, tá? Então, ficaram dois gêmeos unidos. Então, são os gêmeos chifópagos, tá? Que vão ser os gêmeos siameses, tá bom? Ok? Bem. O que você precisa saber disso? As diferenças entre os gêmeos. Aquela história que eu contei pra vocês, que a definição popular deles está errada, tá? E o compartilhamento de anexos, tá? Esse compartilhamento é importante. Então, vamos lá. O que que dá o compartilhamento possível nos desigóticos? O local da implantação, não é? E o que que os desigóticos podem compartilhar? Só o córilo. Não é desigóticos só o córilo. O que os monosigóticos podem compartilhar? Eles podem compartilhar o córilo, como nesse caso aqui, ó. Tá? Aqueles que se separam na fase de blastocista. Ou podem, aqueles que vão se separar na fase de bilaminar, podem compartilhar o saco e o telino e o âmino também, além do córilo. Então, esses aqui compartilham três coisas. Saco, âmino e córilo. Tá bom? Nesse caso e nesse caso de cá. E o alantoide é aquilo que eu já contei pra vocês. Alantoide depende do caso. Na maioria dos casos, você vai ter cordões umbilicais separados. Mas pode ter caso que o cordão vem de uma origem única. Aí fica mais complicado ainda um pouco a história. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar pra vocês aquele filme sobre os gêmeos siameses. Tá bom? Vou passar um pedacinho dele pra gente poder ver. Só que antes dele, eu quero só contar pra vocês. Acho que ainda tem um tempinho. Sei lá. Eu queria só rapidamente contar o caso daquela... Daqueles óctoplos, tá? Deixa eu ver se eu acho que faz. Ficou algum tempo desaparecido o negócio. Depois eu achei. Vamos ver se tá aqui na mão. Só um segundinho, tá gente? Vê se vocês acham alguma coisa de gêmeos aí escrito. Nada aqui, né? Talvez esteja... Eu acho que passei lá para... Eu acho que eu passei lá para a... A embriologia mesmo. Porque eu achei que era importante e que eu não queria perder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oi? Oi? Ah, fica mais enrolado. Eu tento aqui primeiro. Se eu não achar, eu vou lá em cima procurar. Quer ver? Só um segundo. A dúvida é... Powerpoint ou Prezi? Isso aqui é uma bagunça. Não tá aqui. Então, vamos lá. Fazer assim. Do jeito que você falou mesmo. Ai. Deixa eu ver se tem gêmeos. Se vem como gêmeos. Só um segundo, gente. Gêmeos, gêmeos. Aí. Muita coisa. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Só um segundo, pessoal. Tá aqui, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Se eu não achar, eu mostro por aqui, tá? Cadê? Onde tá? Aqui? Não. Aqui são só... É, é. Tá aqui. Mas eu tenho a apresentação dele. Só um minuto, gente. Glândulas. Caraca. Ah, uma coisa eu achei pra mostrar pra vocês. Repara numa coisa. Duas coisas eu queria mostrar. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Olha aqui, pessoal. Olha. Não atrapalha muito. Fica... Ah, ah. Não fica... A imagem não fica boa. Tá vendo aqui, ó? São gêmeos. Parece que esse aqui é um prematuro. Né? De menino que nasceu com seis meses, sei lá. E olha. E esse aqui é um bebê de já um mês, dois meses. Na verdade, eles têm a mesma idade. São gêmeos idênticos. O que aconteceu? Transferência placentária. A maioria dos nutrientes chegou pra esse irmãozinho aqui. E esse aqui, olha lá. Não recebeu quase nada. Tá vendo a diferença? Ainda deu sorte, que ainda sobreviveu. Mas, o sobreviver aqui, a gente não sabe quais consequências. Se faltam nutrientes, pode ter afetado o desenvolvimento do cérebro dele e tal, né? Então, a gente não sabe se isso vai afetar esse bebê de alguma forma terrível aí pro resto da vida. Bem, como eu não tô achando, eu vou mostrar do jeito fácil aqui, que é o seguinte, ó. Dê bem. Olha aqui, interessante. Essa mocinha aqui, ó. Tá? Ela se chama Nádia Suleiman. A história da Nádia é muito interessante. Ela é norte-americana. Gosta muito de crianças. Talvez seja a pessoa no mundo que mais goste de crianças. Mãe solteira. Ela tinha seis filhos de inseminação artificial. Seis. Aí, ela resolveu que ela queria fazer mais uma. Tão bom, criança. E os bebês, elas já estavam todos, tipo assim, adolescentes. Os seis que ela tinha. Aí, ela fez uma inseminação. E, na época que ela fez, em 1900 e... Década de 90. Ela, acho que em 90. Final da década de 90. Tem a data certinha ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, na época se fazia, se implantava mais bebês na barriga da mãe. Ali, pra garantir que o processo desse certo. Hoje, isso praticamente não acontece. Porque se você fizer uma inseminação artificial, vai implantar dois, três, no máximo. Tá? Porque hoje o processo tá muito mais garantido. Mas, na época, se implantava muito. E se implantou oito bebês. Na verdade, no caso dela, seis vingados. Dos que estavam implantados. Tavam, acho que seis. Seis vingados. O que que os médicos faziam na época? Uma coisa, ainda se faz hoje, que é uma eliminação seletiva. Você tem dois embriões se desenvolvendo. Um tá se desenvolvendo bem. O outro não tá bem. Você elimina aquele que não tá se desenvolvendo bem. Pra dar chance pra aquele que tá se desenvolvendo bem ir pra frente. O médico propôs isso pra Nádia. O que que a Nádia falou? Aqui não. Pode deixar do jeito que tá. Resultado? Tudo vingou. Tá? Eram seis. Só que dois se dividiram. E viraram oito. Oito. Tá? Aqui ó. Olha a bairrinha da criança. Aqui ela ainda tava com a barriga pequena. Depois na fase final, só deitadinha. Tá? Oito bacuris lá dentro, né? Olha lá, ó. Bem, aqui você acha festa de aniversário na casa da Nádia. Café da manhã. Tá? Os outros nem aparecem, tá vendo? Tem uns aqui, outros carinho ali e tal, né? Mas a meninada tá aqui, ó. Ou seja, de seis, ela pulou pra quatorze. Tá? Aqui ó. Lembra aquela história do pai? Todo mundo gosta, né? Vai no supermercado e põe o menino no carrinho. Olha lá. Apesar de mais um carrinho. E tem que ter uns carrinhos pra compra à parte. Porque ela enche três carrinhos só de menino. Né? E aí ó. Pronto. A meninada aqui. Olha lá. Pra dar... Sabe a cadeirinha de papinha? Pra turminha? Olha ali. Né? É desse jeito. Tá? Bem. Olha lá. Sabe aqueles carrinhos de bebê duplo? O dela duplo não funcionava, né? Tem que ser um pouco maior. Quádruplo. Olha lá. Então, dois... É um ônibus de bebê. Dois atrás. Dois na frente. Né? Depois vocês procurem aí... A chance da mãe morrer é enorme. Quando a gente vê isso aqui, muita gente fica morrendo de vontade, né? Só que na imensa maioria dos casos, a tendência é dar errado. Tendência é dar errado. Morre a mãe e morrem os bebês. Isso é o mais certo que aconteça. Por isso que esse tipo de papo é tão raro. Tá? Porque o risco para o bebê é enorme e para o corpo da mãe também é enorme. Não é verdade? Mas, o que aconteceu nesse caso? Vingou a turma toda. Hoje, provavelmente, eles estão da idade de alguns de vocês aí, né? Dezessete, dezessete, dezoito anos. Dá uma conferida depois na internet. Eles já estão aí entrando pela faculdade afora. O que acontece com esses meninos? Só deu certo porque foi um caso excepcional. O segundo caso de óctuplo no mundo. E aí, a mãe parou de trabalhar e foi cuidar dos bebês, né? Foi cuidar dos bebês e recebeu vários patrocínios e tal. Gente deu fralda para os meninos. Deve gente que deu estudo para os meninos, etc, etc, tá? Aí, um tempo atrás, a última notícia que eu vi da Nádia é que alguém estava processando ela, dizendo que ela estava explorando os meninos. Porque esses meninos foram utilizados em propagandas ao longo da vida deles aí toda, lá nos Estados Unidos. E, por exemplo, ela fez um acordo com a National Geographic. E a National Geographic, acho que foi da National, eu tenho filme. A National fez um vídeo com os meninos, mas não um vídeo da embriologia, como é que acontece a formação de gêmeos. Fizeram um vídeo diferente. Para quê? Para mostrar como é que é o dia a dia dessa família. Na verdade, ela é mãe solteira. E várias pessoas foram assim. Lá tem muito trabalho voluntário nos Estados Unidos. E fora do Brasil tem muito mais do que aqui, né? E aí as pessoas, várias pessoas se prontificaram para estar junto com ela aí, ajudando. Mas é assim, ó. Você vai botar um para dormir. Um chora, os oito acordam. Tem que começar de novo. Você troca a fralda de um. Quando você chegar na quarta fralda trocando, já tem que trocar do primeiro de novo. Né? Bebê, vocês sabem. Dozinha de ouvido, dozinha de garganta, cólica e tudo. Multiplica isso por oito. E um atrapalha o outro. Tem um que um começa a chorar. O outro só chora por esporte, né? Já que o irmão está chorando, eu vou chorar também. Aí você não sabe o que está acontecendo. Chora por mãe até, né? Então não é brinquedo, tá? Então é uma piada você ver o filme. O corre-corre desse pessoal com esses meninos. Bem, eu contei para vocês que são dois casos, né? O outro caso é esse aqui, ó. Então, desculpa. 2009 da Nádia, bem mais recente. Então esses meninos estão indo agora para dez aninhos, não é isso? Né? Dez aninhos. E esses daqui não. Esses daqui já são, ó. 98, tá vendo? Esse daqui é de uma mulher de origem nigeriana, também que morava nos Estados Unidos. São os primeiros casos. O caso dessa mulher, da Niken, tá vendo? O que aconteceu com ela? Repara, são óctuos também. Mas quanto? São sete. Por quê? Porque um morreu logo ao nascimento. Então foram oito, mas um assim que nasceu morreu. Então tem sete aqui. Já estão, já na idade de vocês. Olha o detalhe do caso da Nádia, que eu estava contando para vocês. Olha. Também ela caprichou nos nomes, tá? Noar, Maliá, Aizaia, Narlian, Macai, Josia, Jeremia e Jona. Tá? Bem, olha o tamanhozinho dos ratinhos. Olha aqui, ó. O mais gordinho, mais gordinho, um quilo e trezentos. O mais magrinho, oitocentas gramas. Setecento, cadê? Tem aqui? Setecento. Setecento e noventa, tá vendo? E, ó, o que eu contei para vocês? Malaia é gêmeo da Ná... 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 Tá vendo? Não sei se é menino ou menina com esses nomes. Então, monos e góticos. Olha aqui, ó. Macai é gêmeo do Jeremia. Dois meninos. Monos e góticos. Então, ela tinha seis mais dois, ainda se dividiram, passou para oito. Né? Então, não é brinquedo. Agora aqui, ó. Para a gente só fechar. Bairinho crescendo. Tá? Olha os riscos envolvidos. Só para a gente fechar. Bem, primeiro. A... Cresce com a idade, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, ó. E cada vez tem crescido mais nos últimos anos, provavelmente com mudança nesse estilo de vida das pessoas. Tá? Bem, olha o risco que começa a acontecer. Simples. Trinta e oito semanas. Gêmeos. Trinta e cinco. Quatro e gêmeos. Trinta semanas, tá vendo? O bebê nasce naturalmente prematuro. E olha o peso. Simples. Média. Três quilos e trezentos. Gêmeos. Dois e trezentos. Se você pegar dois desses, dá quatro e seiscentos. Para a mãe também fica complicado. Na verdade, ela tem um bebê de três e trezentos, ela está com quatro e seiscentos. Mas, ainda assim, o bebê está com o peso bem mais baixo. Trigêmeos. Um e seiscentos. Ainda dá mais, tá vendo? Do que o soma dos dois. Mas, o bebê está menor. Quádruples. Um quilo e trezentos. Tá? Quanto menos peso o bebê nasce, mais chance, mais risco de ter problemas ele vai ter. Concorda comigo? Tá? Bem, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. O risco é maior, tá? E o menininho que vocês já conhecem. Bem, eu vou agora desligar a filmadora e vou passar uns vinte minutinhos do filme para vocês. O filme não vai dar para ver tudo. É um filme bem bacana. Depois, eu vou ver se eu coloco esse filme disponível para vocês lá no campus virtual. Talvez até esteja. Mas, se não tiver, alguém me avisa, tá? A Bianca, por exemplo, me avisa. E eu coloco para vocês que é um filme sobre os gêmeos siameses. Que é um assunto bem interessante, tá? Então, vamos lá. Vou desligar, tá? Tá?